Quando a gente quer falar sobre delícias, o nome de Daguia sempre está no meio, né? E ela traz hoje, dentre as variações das cheesecakes, ela traz manga, que é uma fruta tropical diferente, com uma proposta marcante, mas na combinação com o cheesecake deu super certo. Eu adorei, provei e com certeza eu vou testar em casa também. Olha só! Olá pessoal, hoje eu vou ensinar uma sobremesa muito fácil, porque eu quero que vocês vão para a cozinha. Mas fica aqui a dica, se mesmo assim vocês não forem, aí você passa aqui. Mas é muito simples, a gente hoje vai fazer um cheesecake de manga. Você procura a manga que estiver mais madura, que o sabor fica mais acentuado, fica bem melhor. Primeiro passo, hidratar a gelatina. Enquanto isso, vamos bater o creme cheese. Com açúcar. Bate só o tempo de ficar cremoso. A gente começa fazendo a base, que é triturar o biscoito, aquela base simples. Biscoito, manteiga e se você quiser dar um toquezinho, pode ser uma pitada de gengibre em pó, se quiser. Faz a massa e deixa ela descansando, gelando, enquanto a gente continua aqui. Aqui tem a polpa da manga, que quando a gente peneira, já bota o limão e que ela fica repousando. Então, aqui agora, é a polpa. E agora, a gente vai aquecer a gelatina. A gelatina está quente. Agora, colocamos um pouco aqui. Mistura. E agora, a gente mistura a gelatina com o restante do creme de manga. Detalhe. É interessante pincelar a forma com óleo, porque fica mais fácil de desenformar. Se você tiver uma forma de diâmetro 20, essa receita fica até o final, até a borne. Fica mais alta. Como eu não tinha, fiz nessa de 23, por isso ela está baixinha. Mas essa receita é para uma forma de diâmetro 20. Gente, agora é só levar para gelar. Gente, depois de gelar, agora... Vamos desenformar. Gente, viu como é fácil? Então, façam, aproveitem e até a próxima.